São 19 milhões de brasileiros em situação de fome no Brasil, de acordo com o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 9 milhões a mais do que havia em 2018. Números como esse foram citados por parlamentares e especialistas que participaram da Comissão Geral que discutiu o agravamento da fome durante a pandemia. Deputados lembraram que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos. No Brasil, segundo dados do IBGE, em 2021, mais da metade da população sofreu com algum grau de insegurança alimentar e pelo menos 15% convive com a falta diária e constante de ter o que comer. Durante a pandemia, verificou-se uma redução de 44% no consumo de carnes, 40,8% no consumo de frutas. A fome não está relacionada à falta de oferta, à condição de produção, porque o nosso campo, tanto o agronegócio quanto os agricultores familiares, têm produzido e produzido fartamente. De acordo com especialistas, a pandemia não é a causa da fome, ela apenas agravou o problema. O representante dos gestores municipais reclamou da queda dos recursos do Sistema Único de Assistência Social. Já a representante do Instituto Ecovida lembrou que os pequenos agricultores e as comunidades tradicionais precisam da preservação das águas e da vegetação nativa. Essa destruição das áreas de florestas, com queimadas, desmatamento, com o plantio dos seus extensos capinzais, eles transformam os rios em pequenos igarapés. Expulsam os povos originários para que eles não tenham de onde tirar o seu alimento, de acordo principalmente com a sua cultura. Obrigam as pessoas a viver de cesta básica. Isso também é uma vergonha. Entre as causas apontadas para o aumento da fome no Brasil, especialistas falaram da queda da renda média dos brasileiros, do desemprego e do aumento do preço dos alimentos, em parte influenciado pelo mercado externo. O aumento do preço dos alimentos e a fome foi seguida da ausência de qualquer medida que estabelecesse cotas de exportação para o agronegócio. Então, o setor agroexportador, que foi beneficiado de uma maior demanda no mercado internacional, de uma maior valorização do preço das commodities e uma taxa de câmbio mais competitiva para exportação, ajudou a desabastecer o mercado interno, pressionando ainda mais a inflação de alimentos. Para Juliane Furno, o governo deveria intervir para evitar o aumento da inflação. Um exemplo, segundo ela, é por meio da política de estoques reguladores de alimentos, que serve para amortecer o preço dos alimentos em tempos de desvalorização cambial. Para vocês terem uma ideia, em 2020, o estoque do arroz, que foi um dos principais vilões desse período, teve uma diminuição de 80% em relação ao auge do que foi em 2010. A moeda brasileira perdeu muito valor, perdeu muito valor e isso encarece a comida aqui dentro. E nesse ponto a gente pode intervir. Nós temos reservas cambiais. Aliás, por que não se intervém no câmbio? E isso significaria diminuir o preço da comida no Brasil. O preço da soja subiu, do açúcar, das carnes subiram os preços. Subiu muito no ano passado. Então nós temos um efeito via câmbio e via preço internacional. Na opinião dos debatedores, o governo precisa agir em favor dos mais frágeis. A fome é resultado das desigualdades crescentes que o país tem, da grande concentração de renda que o país tem, fazendo com que grande parte da população não tenha acesso a alimentos. Então, para resolver esse problema, temos que trabalhar políticas públicas de transferência de renda para que as populações tenham acesso a esses alimentos, que ninguém caia abaixo da linha da miséria. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, defendeu o fortalecimento do programa Bolsa Família e a necessidade de retomar políticas que, segundo ela, foram importantes para reduzir a fome no Brasil em anos anteriores. Não é a pandemia que agrava o quadro, é a desproteção social, a desorganização das políticas públicas que nos impede de construir uma agenda que, mesmo com a pandemia, pudesse proteger os brasileiros. Para o deputado coronel Tadeu, o governo tem atuado para minimizar os prejuízos causados pela pandemia. Em 2019, nós tivemos um avanço estrondoso. O Brasil começava a decolar. Infelizmente, nós fomos acometidos pela pandemia e, aí, então, tivemos que rever todo esse plano de voo para poder dar aos que mais precisam. Foram dois planos emergenciais. Temos ainda muitos problemas em determinados locais, em determinadas regiões do Brasil. E o governo Bolsonaro vem aí trabalhando duro, trabalhando com bastante responsabilidade para poder dar o melhor para o povo brasileiro.